A legalidade das perícias feitas pelo Fisioterapeuta do Trabalho, a implantação dos competentes de ergonomia, as etapas de uma análise ergonômica, comprovação de retornos financeiros, ROE e Payback, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e o interrelacionamento cofito-crefito e as associações de especialidades são alguns dos temas abordados no primeiro seminário Abrafite Regional Paraná. Este evento acontecerá na Faculdade Inspirar dia 30 de setembro, junto ao terceiro workshop Inspirar de Saúde do Trabalhador.